Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores de inúmeras equipes do futebol brasileiro. Eu quero comentar neste vídeo sobre a questão do possível escândalo de manipulação de resultados. Chamado aí nas redes sociais de escândalo das apostas, né? E é isso mesmo. E antes de continuar com esse assunto, eu vou pedir a sua gentileza para falar que este vídeo é patrocinado por uma delas, por uma casa de aposta. A One X Bet, gente. Que é uma casa de aposta mundialmente conhecida, muito importante no cenário do futebol. É mundial, patrocina inúmeras competições aqui no Brasil, inclusive. Sabe aquela competição que a CBF não coloca muito dinheiro e tal? É patrocinada lá pelo One X Bet. Série C, né? Série D e assim por diante. Patrocina inúmeros clubes também no futebol mundial. É uma gigante mundial bookmaker, né? Patrocina equipes como o Liverpool, o Barcelona. E está chegando aqui também a camisa de inúmeros clubes brasileiros, né? Já chegou em algumas e vai chegar em outras também. A One X Bet, né? Então se você não conhece, usa o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Se cadastre lá. Mas também coloco o código promocional One X Josa, que é um código identificador, para falar para eles porque você chegou lá na casa de aposta, né? E eles vão continuar patrocinando aqui o meu trabalho. E esse é o ponto. Eles patrocinam o meu trabalho. E quando eu fiquei sabendo que eles queriam patrocinar o meu trabalho, eu fiquei fazendo uma investigação durante três semanas e meia para saber que tal de casa de aposta era essa tal de One X Bet. Então eu fui, por exemplo, buscar informações lá na Inglaterra. Busquei informações na França. Busquei informações, inclusive, não no país, mas com um amigo meu lá da Islândia, para vocês terem uma ideia. Até concluir, por exemplo, que em geral, gente, não é uma parte das vezes, né? As ações dessa casa de aposta eram as melhores possíveis no trato com o consumidor. Eu olhei, entrei no layout, entrei no site, olhei o layout, fiz de conta que queria saber a informação, fiquei enchendo o saco desses caras até concluir que valeria a pena mesmo tê-lo aqui no canal. E eu recebo todo dia uma proposta e eu deixo de lado, né? Eu deixo de lado porque eu já tenho aqui essa casa de aposta e para mim é o que basta, né? Então, na verdade, é o seguinte, qual é o problema de ser patrocinado? Se os clubes de futebol são patrocinados, qual é o problema do youtuber também ser patrocinado, né? Então, esse é um ponto interessante, mas não entra fundo na questão. Tem dois pontos aí que eu queria debater com vocês aqui. Dois pontos e aí a gente vai depois falar de outros ligados a esses dois pontos. principais. O primeiro deles é o seguinte. Escândalo com casa de apostas existe no mundo inteiro. Escândalo no futebol existe no mundo inteiro. Lembra do Paulo Rossi em 82? Que ele fez aqueles gols que eliminaram o Brasil da Copa de 82, o Brasil do Tele? Antes de ir para a Copa, ele estava envolvido com escândalo também de apostas lá no futebol italiano. Então, inclusive, é muito mal visto na Itália naquele momento, quando foi chamada para a seleção e tudo mais. Então, é muito antigo isso, acontece em todos os lugares. Aqui no Brasil, contudo, tem algo muito de brasileiro, né? Tem algo muito específico, muito nosso, permeando aí esse problema aí, né? Acho que isso passa muito pela nossa capacidade de ter dificuldade, de cair em tentação. Esse é um ponto. Primeiro ponto. A nossa facilidade em cair em tentação é algo que chama muito a atenção de quem quer, por exemplo, patrocinar, criar os escândalos, né? Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte. A nossa incapacidade de afundo nas investigações, né? Porque esse é um ponto mais importante de tudo aqui. Tá vendo o problema hoje? Com a descoberta de que jogadores se envolveram aí com manipulação de usuários, esse bando de vagabundo, né? Porque jogador que ganha salário, que tem o privilégio de ser jogador de futebol, que não é pra muitos, né? E ainda de um clube, o cara que é um jogador de futebol, um clube média do futebol brasileiro, já é um privilegiado. Absurdamente privilegiado. De um clube grande, ainda mais. E o cara trai a torcida, trai o time, trai o contrato, né? Pra ganhar um pouco mais de dinheiro. Vagabundo, gente. E esse vagabundo, assim como o dirigente também que faz isso, é vagabundo. E o árbitro também. Eles precisam ser afastados do futebol, no mínimo num bom tempo, né? Agora, vai haver uma investigação profunda pra saber quem são essas pessoas? De verdade? Ou vai pegar um ou outro aí, né? Café pequeno. Existe alguém muito importante nessa relação aí. Entre clube e casa de aposta. Entre clube, né? Entre casa de aposta e jogador. Entre clube e... Entre casa de aposta e árbitro. Que é o agente. O cara que agencia isso daí. Vão chegar nesse cara? A investigação vai dar conta de encontrar esses caras aí? Será que vai mesmo? Será que a gente vai a fundo nisso aí? Será que a gente vai conseguir romper com essa nossa incapacidade de investigar seriamente o que acontece aqui na sociedade brasileira? Será que vamos fazer isso mesmo? Porque enquanto a gente não tem, na verdade, a gente não vai a fundo nessas investigações, acabar facilitando muito com que problemas aconteçam. Como, por exemplo, o assédio a jogadores, a profissionais, para que eles manipulem aí. Para que eles contribuem pra manipulação de resultado. Né? Então, de cara, o jogador tem que ser afastado. Afasta por três anos. Eu quero ver se isso não acaba. Não há nenhum problema em ter uma casa de aposta. Não há nenhum problema na casa de aposta patrocinar um clube de futebol. Ou um youtuber. Ou qualquer outra coisa. Não tem nenhum problema nisso. O problema, na verdade, é o seguinte. Né? É, tem alguém que tá vendo, tá percebendo que tem uma facilidade maior de ganhar dinheiro com sacanagem, com, né? Com vagabundagem aí. E tá tirando proveito disso. É só fazer investigação e prender todo mundo, se não for o caso. Afastar todo mundo, se não for o caso. Fazer algum tipo de punição. Seja pra própria casa de aposta, seja para o jogador, para o técnico, para o árbitro, pra quem quer que seja, para o dirigente. É só punir. E acaba com o problema. Alguém tá falando aí, vamos acabar então, logo, rapidamente, vamos acabar com... Vamos proibir casa de aposta. A gente tende a copiar tudo o que acontece lá no... Nos estates, né? É, lá nas Europa. Mas a gente... A gente quer fazer algo diferente do que eles fazem. Porque ela não é proibida, gente. Aqui vamos proibir, é isso. É isso. Então a gente agora vai ser... Vai defender um moralismo absurdo em relação a isso. Quando a gente não pratica um moralismo em relação a outras coisas também, é isso. Hã? E aí você quer que proíbe a casa de aposta? Que pode ser útil. Porque o ministro da fazenda, o Haddad, ele vai aí regulamentar. Né? E, inclusive, as casas de apostas vão entregar muitos tributos, né? Muitas impostas para o Brasil. O governo atual, inclusive, não sabe de onde tirar dinheiro, gente. Porque não tem dinheiro. A economia do Brasil ficou estacionada. Por quê? Porque ela é vítima hoje de duas coisas. É de um orçamento, né? Que foi muito mal elaborado. De repente, até de propósito, tal. Enfim, aquela coisa toda. Mas o orçamento perverso aí que não... Não deixa o governo gastar. Não tem dinheiro pra nada. E também o tal do... Né? É do teto de gastos, né? Ora, é só acabar com o orçamento ou é só acabar com o teto de gastos? Ora, pra isso vai ter que ter um debate profundo na sociedade. O que significa ter coragem? É melhor aumentar imposto. É melhor aumentar imposto. Porque aqui no Brasil, aquela coisa. É melhor aumentar impostos, né? Né, Haddad? Do que ter coragem de bancar uma coisa. Eu não tô falando que tá certo, por exemplo, você acabar com o teto de gastos. Eu tô falando que... Eu tô querendo ver a coragem, na verdade, pra estabelecer um debate disso. Porque o debate é útil, sim. Quem disse que não é? Quem falou que não é útil? A quem interessa o teto de gastos? De verdade. A quem interessa? Ah, você que é contra aí. Como é que isso afeta você? Você sabe como é que isso afeta você de verdade? E se isso de fato te afeta? O tal do orçamento também. Né? É muito engraçado isso. A falta de coragem do governo, né? Pra muita coisa também. E aí vai pra aquilo que é mais fácil. É a questão, por exemplo, dos impostos. Tem a tal da Eletrobras aí e tal. Que aí tem agora, tá querendo agora ver o que faz. Não sei o tal. O Banco Central também. Aquela coisa toda. A Eletrobras, pra quem não sabe, né? A Eletrobras dos Estados Unidos. A Eletrobras lá das Europas. De todos os países lá. Elas são estatais. Elas são do governo, do Estado. Mas aqui no Brasil, a gente tem que privatizar. Tem coisas, tem empresas lá da área de segurança, gente. Segurança. Que dá uma segurança econômica e tal. Pro país é importante, aquela coisa e tal. Essas empresas não se privatizam. Elas não podem ter dono. Lá nos Estados Unidos. Onde? Lá nos Estados Unidos. Uma Eletrobras da vida não tem dono. Uma Vale do Rio Doce não tem dono nos Estados Unidos. É só aqui no Brasil que tem. Então, assim. Isso a gente não copia deles, né? Ok, mas tudo bem. Não tô entrando no mérito se tá certo ou errado. A questão é a seguinte. Gente, o governo tem um entendimento aí de que foi feito errado. Assim como ele tem um entendimento que a parada do Banco Central também tá errada. Mas cadê a coragem? Cadê a coragem pra enfrentar isso daí? Então eu não tenho coragem, eu não vou pro debate, eu não vou pra briga. E eu vou pro mais fácil, o imposto. É, vamos aumentar o imposto. E aí as casas de apostas podem dar uma ajuda aí pro governo aí. É nessa parada aí. Então vamos proibir a casa de apostas? E aí a gente... Vocês acham, por exemplo, que o governo vai aceitar isso? Não vai mesmo. Vocês acham que o governo não vai brecar a proibição? O debate sobre a proibição de casa de apostas? É claro que vai. Porque ele sabe que pode ganhar dinheiro muito com isso. Então a questão é a seguinte. Aqui no Brasil, precisamos resolver essa parada aí. Essa parada... Primeiro que tem um complexo de bananice aí, né? O que é complexo de bananice? É quando o ser humano já nasce com a banana entranhando a alma, né? O João Cabral de Melo Neto falava que a pedra lá entranha a alma, né? Aqui no Brasil, a banana entranha a alma. Então é um complexo de bananice, né? Que a gente tende a copiar tudo o que não presta lá de fora, mas já não copia as coisas boas. E a gente se submete a tudo o que eles falam que a gente tem que fazer. Embora eles também não o façam. É isso? Então esse tipo de coisa permeia muito das nossas ações. É uma vergonha que o Brasil até hoje não conseguiu romper com isso aí, né? Então as casas de apostas já são, hoje, sim, importantes aí no sentido de melhorar os impostos. Agora, evidentemente, né? Que há um efeito colateral aí. E é um efeito colateral que tem que ser encarado, tem que ser enfrentado. De verdade. Ah, Josa, vamos parar o campeonato brasileiro? Se for o caso, para. Pronto. Se for o caso, para o campeonato brasileiro. Acabou. Cadê a coragem para isso? Aí ninguém quer falar nada disso, sobre isso, né? É para o campeonato, para tudo, faça a investigação. Ou faça a investigação, inclusive, enquanto as coisas estiverem acontecendo. Agora, de cara, de cara, para começo de conversa. Já pegou alguém aí com batom na cueca? Ok, pegou. Afasta do futebol, meu irmão. Afasta do futebol por três anos. Por quatro anos, de verdade, punição severa. Porque eu vou dizer para você, o jogador que recebe dinheiro, que é de uma equipe grande, média e tal, recebe dinheiro para tal, para atrair o seu próprio clube, é um vagabundo. E tem que ser, deveria ser expulso do futebol definitivamente. Mas, manda ele, deixa ele de fora durante três anos para você ver. Se as coisas não vão melhorar. É a primeira medida que a gente tem que tomar. Manda embora o cara do futebol, no mínimo, três, quatro anos aí de punição, para você ver se isso não acaba rapidinho. O árbitro é a mesma coisa. Acaba com a carreira do árbitro. Pronto. Você está expulso do futebol. Acabou. Eu quero ver se a coisa não melhora. Mas não vamos tratar, na verdade, o efeito colateral, né? É isso? É complicado esse tipo de coisa, né? Então, na verdade, tem muita coisa errada aí. As investigações precisam acontecer. Rapidamente. As punições precisam acontecer. E se for o caso, paremos sim com o campeonato. Qual é o problema? Paremos com o futebol no Brasil. Qual é o problema? Seria muito interessante. Seria um ato de coragem da nossa sociedade parar sim com o campeonato, com o futebol no geral aqui no Brasil, para investigar a fundo o que está acontecendo. As próprias casas de apostas também, né? Também considerariam muito essa possibilidade de deixar de lá esses agentes e patrocinar também essas possíveis manipulações aí de resultados no futebol brasileiro. Tá bom, gente? É isso. Tchau. Tchau.